7 de abril é o dia nacional de combate ao bullying e a violência na escola. A data foi instituída pela lei 13.277 de 2016. O bullying, ou intimidação sistemática, é definido como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitiva, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia vítima. Existe ainda a prática do cyberbullying, ou violência virtual, que ocorre principalmente nas redes sociais. Em 2024, o bullying e o cyberbullying foram incluídos no Código Penal. As penas para os crimes variam de multa a 4 anos de reclusão. As principais estratégias para lidar com a intimidação entre estudantes, segundo especialistas, são reconhecer a existência do bullying, engajar os professores, transformar os valores dos alunos, envolver os pais na vida escolar e, por fim, não subestimar o cyberbullying. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais.